Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só aonde eu estou nesta mesa maravilhosa com a minha nécessaire, que olha só, não é muito grande, mas também não é muito pequena, tá? Só pra você ver aqui do lado do meu rosto. E o que acontece com tudo isso aqui que eu tô tentando organizar? Na verdade, estou fazendo as malas para viajar. E o que levar? Bom, fique bem calma nessas horas, pegue o seu chá preferido e olha, beba. Escolha com calma as suas maquiagens, né? Porque creio que você tem muitos pós, muitas bases, muitos cremes, muito blá 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 blá. Mas para onde você vai? O que você vai fazer? Enfim, como que é o tempo na cidade que você vai? Então tudo isso é muito importante você saber para escolher qual maquiagem que você vai colocar na sua nécessaire, tá querida? Ou querido, maquiagem para todos, né gente? Bom, o que acontece? Eu preciso saber... Ah, deixa eu colocar isso aqui. Eu preciso saber o que eu realmente preciso. Então, abra a sua nécessaire. E aí, vou usar base? Vou. Qual base que eu vou levar? Gente, não pega todas as cores que você tem, tá? Pega uma cor clara, tá? Um tom mais claro que a sua pele e aí você... Ah, não esquece de fechar bem, tá? E aí, eu, no meu caso, né? Eu pego sempre um pó um pouco claro e um pó mais moreninho, né? Tá. Ok? Pele feita. E aí, o que vai acontecer? Bom, preciso de um pincel. Então, normalmente, dentro tem as esponjinhas, tá? Só que essas esponjinhas, o que acontece? Com o tempo, elas começam a ficar oleosas, começam a ter excesso, então é legal você ter um pincel. Então, recomendo um pincel largo, tá bom? Limpe seu pincel dentro da sua nécessaire. Ótimo. Tenho um pincel, tenho já a minha base, o meu pó e eu preciso de a parte para ficar corada, ou seja, eu preciso de uma corzinha, de um blush. Mesmo se você vai para uma praia, pegar um belo de um sol, não quer demais se maquiar um pouquinho, tá? Bom, a dica continua. Blush. Gente, nada de levar todos os seus blushes, tá? Deixe a maior parte deles lá, leve um tom um pouco mais claro, tá bom? Eu sugiro um rosa, tá? Não muito pink, nem uma cor muito clara demais, tá? Só para dar um tonzinho, tá? Na sua maçã do rosto. E, bom, blush. Ótimo. Esses aqui, bye bye, vão ficar. Tem um blush que é muito prático, tá? Que é esse blush em bastão. Gente, ele é muito prático, é muito maravilhoso, tá? É simples de passar. Em breve eu vou estar colocando um vídeo só de blushes, tá bom? Não é o caso de falar disso agora. Então, isso fica. Bom, posso ter um pincel para blush? Bom, se o seu blush não tem pincel nenhum, esse aqui, olha, ele é pequenininho, mas ele tem um... Esse... Tá vendo, olha? Esse pincelzinho, tá? Se você gosta, ótimo. Use-o. Se não, tenha um outro, tá bom? Esse aqui, ele é um pouco cortado na diagonal. É o mesmo que eu uso nas outras maquiagens, tá? E olha, necessaire. Ok. Tenho base, tenho blush, bom, tenho meu pó. E agora eu preciso dos olhos. Essa parte dos olhos... O que é que você vai levar? Diz pra mim. Bom, eu sugiro uma sombra. Mas por que não levar duas, né? Então, para levar duas sombras, eu sugiro sempre uma sombra clara, tá? Necessaire. A sombra clara, gente, você pode usar em qualquer lugar que você vai. Pra sua sombra clara, um lápis, um rímel, você está linda. Tá bom? Se você quiser uma segunda sombra, que não é nada mal, eu indico que você escolha um tom de marrom. Então, nada de levar toda a sua coleção de sombra colorida, aquele estojo deste tamanho. Gente, para. Para, porque você vai passar feio, vai passar vergonha. Porque essa mala que eu estou preparando, ela vai ser aberta na verificação, no controle de bagagem. E às vezes eles cismam com uma coisinha que está na sua bolsa, lá dentro. E você tem que tirar tudo da sua mala. Às vezes você tem que esvaziar a sua necessaire. E aí é aquela bagunça, assim, que todo mundo vai ver o que tem na sua mala. Então, não exagera muito, gente, nas coisas que você vai colocar nessa mala de viagem. Onde você vai passar pelo controle. Tá bom? É uma dica para vocês, para não passar vergonha. Porque às vezes é tanta tralha que sai da bolsa, de repente sai até uma baratinha. Uh, voadora. Tá? Então, olha só. Eu, eu gosto de levar sombra opaca. Tá? Tem as sombras brilhosas, tem as sombras, sombra, desculpa, sombra compacta, compacta, opaca. É importante que eu defina que tipo de sombra é. É uma sombra compacta, desculpa, e opaca. Opaca quer dizer que é uma sombra que ela não tem brilho. Eu estou indo para uma praia. Então, quando eu fico bronzeada, normalmente, todo mundo, quando fica bronzeada, as glândulas sebáceas, elas trabalham muito, gente. As glândulas sebáceas trabalham para a hidratação natural da pele. Repetindo. As glândulas sebáceas trabalham para hidratar a sua pele. Então, se você levar muito brilho, o que que vai acontecer? A sua pele já vai estar um pouco brilhosa por causa da sua oleosidade natural. Então, se você colocar mais brilho, vai ficar uma coisa, assim, muito oleosa. Tá? Então, eu sugiro que quando vocês estiverem bronzeadas, não usem muito translúcido, não usem muito iluminador. Tá bom? Ótimo. Foi aí a dica para você. Então, eu vou levar esta sombrinha aqui, bonitinha. Tá? Ela é opaca. Ela não tem brilho. Tá? Ela não tem brilho. A outra que eu coloquei, ela tem brilho. Tá? Então, eu gosto muito de fazer isso, usar uma sombra, a sombra de base, né? A sombra de base é a primeira sombra que você vai usar. Você usa ela brilhosa, cintilante, glow, ou um outro nome que você quiser chamar, tá? E a minha segunda sombra, ou eu trabalho com cores que são opacas, sem brilho, ou até mesmo as com brilhos. Depende para onde eu vou, como vai estar o tempo e também com quem eu vou estar. É isso, gente. Chega de bravlar. E esta sombrinha vai para a necessaire. E todas essas aqui, ó, dá para o lado. Tá? Outra coisa. Bom, sombra. Agora vamos para o lápis. Eu gosto muito de usar um lápis cremoso, tá? Olha, vou levar este meu lápis preto, tá? Vai para a bolsa. Agora vamos para cílios. Eu tenho aqui um rímel que eu adoro muito. Ele é waterproof. Eu, particularmente, só uso waterproof porque os meus olhos lacrimejam muito. Então, se você, gente, escuta isso. Se você vai para um lugar e você sabe que você vai chorar, mesmo se é chorar de rir, use uma maquiagem waterproof. Waterproof quer dizer a prova d'água. Porque senão a sua maquiagem vai ficar toda borrada. Tá bom? Então, foi aí uma dica. Existem várias marcas, existem vários tipos de pincéis, tá? Que é vários tipos diferentes. É uma coisa também que eu vou abordar em breve aqui, tá? Essa parte de rímel. Então, o rímel, a prova d'água, ele é indicado. Sempre. Vai para a necessaire. Gente, não joga a sua maquiagem porque ela quebra. Tá bom? Outra coisinha. Então, fomos base, pele, no caso, pó, blush, sombra, lápis, rímel. Top. O que que falta, gente? Boca. Então, eu sugiro que... Isso aqui é sombra, tá? Eu sugiro... Eu sugiro que você não carregue todos os seus batons. Isso aqui é sombra. Tá? Eu sugiro que você escolha o batom que você gosta mais. Tá legal? Se você vai para um lugar que é frio, por exemplo, É muito legal você ter um batom cremoso e muito hidratante, tá bom? Porque o frio, ele vai ressecar um pouco a sua pele. As suas glândulas sebáceas vão trabalhar bastante, mas é importante a hidratação profunda, tá gente? Então, eu gosto muito desse batom. Adoro este batom. Adoro. Inclusive, eu estou com ele. Eu não gosto muito de batom escuro. Vocês raramente vão me ver com batom escuro. Então, este batom, tá? Olha só, ele é bem pele. Eu gosto muito de batom neutro. Este batom vai para a necessaire, tá? Tem outros aqui que eu gosto também. Às vezes eu deixo um batom num local fácil da mochila, tá? Este batom é fofo. Ele é um rosado, perolado. Ai gente, eu vou levar isso também. Este daqui, este daqui é mais rosa. Eu gosto muito desse. Adoro, adoro, adoro. Eu acho que eu vou colocar isso também. Enfim, é nessa que você acaba tendo um excesso. Então, estes três cores, um mais neutro, um mais rosa e um mais perolado, é muito legal que você pode ficar mais linda. Bom, gente, pinça. Todas essas coisas cortantes, precisa tomar cuidado. Porque às vezes eles pegam. Porque dizem que é perigoso ter isso no avião, sabe? Como cortador de unha. Não coloque aquele descontador de unhas, porque fica lá com eles, no controle de bagagem, tá? Então, não levem isso, tá? Porque é lâmina, é perigoso. Então, uma pinça não tem problema nenhum, tá? Não há nenhum mal. E se há um problema, vai pro lixo. Então, nada de comprar uma pinça cara de marca, que é uma fortuna. Não, gente, não faz isso, porque você vai jogando fora. Se o controle decidir que você não pode carregar isso dentro do avião, vai para o lixo, tá bom? Então, uma pinça. Tipo, sabe? Essas lâminas que às vezes fazemos as sobrancelhas ou precisamos, tá? Esse tipo de lâmina aqui, olha. Isso aqui, ordem a questão, fora de cogitação. Isso aqui não passa no controle. Isso aqui vai para o lixo, tá? Então, faça a sua sobrancelha na sua casinha, tá bom? Ai, gente. Faça a sua sobrancelha na sua casa, tá? Ai, deixa eu manipular isso depois. Faça a sua sobrancelha na sua casa, que é melhor, tá bom? Outra coisa, gente, então, parte de acabamento de maquiagem, tá? Acabamento de maquiagem, você pode levar um pozinho translúcido. Se você vai para a praia, não precisa, tá? Não esquece, não precisa. Aqui eu tenho vários. Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu pegar aqui minha câmera. Opa, virar um pouquinho essa câmera aqui. Estão me vendo agora? Aqui, ó. Essa parte aqui são alguns translúcidos, tá? O pós de acabamento, iluminadores, enfim, todos esses nomes que vocês devem ter na cabeça de vocês, tá? Que é um pó para passar no final da maquiagem. Tem em pó facial e tem em creme, tá? Então, eu, particularmente, não levo esse tipo de maquiagem quando eu vou a um lugar, a uma cidade que tem praia, tá? Porque minha pele já é muito oleosa. Se a sua pele não é muito oleosa, você pode estar levando um... Que vai ficar bonito se você passar um pouquinho aqui, tá? Em volta dessa maçã, em direção ao olho, vai ficar legal, tá? Tem esses dois aqui, olha. Se você ver, um é bem claro, o outro é mais moreninho, tá? Então, eu adoro os dois, tá? Mas eu não vou levar nenhum deles. Então, gente, olha só. Se você for ver... Aqui são as sombras, tá? Tudo isso daqui fica. Tudo isso daqui fica. O que acontece? Uma coisa importante é apontador. O apontador, eu coloco, gente, num saquinho. Porque senão, depois, vai lápis, assim, pedaço de lápis pra todo lado, fica tudo preto. Então, eu coloco sempre num saquinho, olha. Tudo preto já é isso, tem que trocar. Então, apontador, vai. Não coloco um apontador muito caro, porque se você colocar um apontador com de xig, gente, muito caro, e se tiver que ficar no controle de bagagens por causa da lâmina, vai para o lixo. Tá bom, gente? Bom, um pincelzinho para sombra. Nada mal, né? Pra você espalhar sua sombra. Nada mal, né? Ele é leve, então, ele vai para a necessaire. Bom, gente, e aí o que acontece? Sua necessaire, ó, já tá um pouquinho, com um pouquinho de coisa. A parte de hidratação e para demaquiar. Bom, eu sugiro que vocês levem um creme, tá? O creme hidratante, ele pode ser vendido na sua cidade que você vai. Se ele é vendido na cidade que você vai, você pode comprar lá, tá? Mas, eu sugiro que você compre esses potinhos, olha, e coloque um pouco do seu creme aqui hidratante, tá bom? Que você pode hidratar o seu rosto, suas mãos, tá bom? Então, esse potinho de creme pequenininho, ele vai. Uma outra coisa é um demaquiante. Gente, os demaquiantes grandes, eles não vão passar. Em média, é 50 ml, tá bom? Que passa no controle. Se vocês levarem um frasco grande, vai para o lixo e você vai ficar sem o seu produto, ok? Então, ó, demaquiante para maquiagem waterproof e vai. Outra coisa, um perfuminho. Olha, esses perfumes aqui, deixa eu ver quantos ml ele tem, sabe que eu nem sei? Mas, a última vez, eu passei e eu vi num controle que foi confiscado muitos cremes e muitos perfumes de uma senhora. Ai, gente, me deu uma dor. Porque tudo era de marca, caríssimo. Me deu uma dor enorme. Falei, ó, bichinha, coitadinha. Bom, sabe essas amostras pequenininhas que tem? Que eles dão para a gente? Sabe, essas amostras grátis? Isso aqui é excelente para você levar para viajar, tá? Então, eu geralmente, eu pego essas amostrinhas, tá? Duas ou às vezes uma só, né? Que eu não vou ficar empesteada de perfume no avião. Eu vou dormir, a pessoa que está do meu lado também vai dormir. Um perfume muito forte pode me causar alergia ou causar alergia em alguém. Então, quando você coloca um perfume, pensa nisso, tá, gente? Eu falo isso porque eu sou muito alérgica e nós alérgicos sentimos cheiro de longe, de longe, de longe. Então, no caso de você passar oito horas num avião ou mesmo duas, três ou uma, é muito desagradável sentar do lado de uma pessoa que tem um perfume horrível, tá? Então, se é um perfume que você não gosta, não é legal, tá? Então, escolha bem o seu perfuminho que você vai levar, tá bom? Que não seja muito forte e que você não passe demais. Ai, gente, cabrinho, mas não quebrou. Tá, então, eu sugiro esses pequenininhos também que vai bem. Esses dois vão? Vão! Gente, imagina que você vai estar no aeroporto e aí você vai pegar o avião, vai ficar esperando, vamos dizer, quatro horas, cinco horas, oito horas, até uma noite pra pegar um outro voo. Era bom você dar uma lavadinha no seu rosto, né? Escovar os dentes, né? É, se tiver banheiro, eles tomam banho, né? Nada mal, tá? Então, o que eu sempre carrego comigo é essa miniatura, tá, de sabonete líquido. Eu gosto muito de carregar essas miniaturas de sabonete líquido, tá? Então, ó, vai para a bolsa, vai! Pasta de dente, vai! Gente, tem a minha escova de dente, mas eu esqueci de colocar aqui na mesa. A minha escova é aquelas que você dobra assim, sabe? Então, pega a sua escova de dente, vai! Lixa de unha, caso sua unha quebre, vai! Fio dental, vai! Vai ser como uma carne, aquela carne fica no seu dente e você... Nha, 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 nha! Não, gente! Pega o fio dental, vai! Tá? Colírio. Gente, eu uso muito colírio, tá? É importante limpar o globo ocular, tá bom? Então, quando você usa muita maquiagem, é importante que você hidrate o seu globo ocular. E a hidratação do globo ocular é feita com colírio, tá? Um bom colírio sugerido pelo seu oftalmologista, tá certo? Porque com a visão nós não brincamos, né? Então, eu carrego meus colírios, tá? Esse aqui é um colírio que você abre, usa e joga fora, tá? Então, é muito, muito bom, porque ele não... Como que eu posso dizer? É muito prático, tá? Então, eu tenho essa bolsinha aqui. Lá aqui dentro eu coloco algodão, tá? Ó, os colírios, olha. Eles vêm assim, tá vendo? Tá? Esse aqui é um colírio para alergia. Uma vez eu cheguei nos Estados Unidos, gente, E a água tem tanto cloro E as pessoas lavam as coisas lá com muita água sanitária, né? Cândida. E os meus olhos, gente, pareciam duas bolas de fogo enormes. Falei, meu Deus do céu! Eu jamais poderia imaginar que eu poderia ter uma reação alérgica desse ponto. Então, eu carrego sempre comigo aqui alguns cotonetes e alguns colírios. Vai para a mala? Vai! Mala não, já é uma mala, né, gente? Uma necessaire. Bom, isso aqui é um hidratante também. Como ele é pequenininho, tá? Eu coloco aqui. Ele é para as mãos, mas ele é tão bom, gente, Que eu uso até no rosto. Esse hidratante aqui é fenomenal. Bom, o que acontece com as suas unhas quando você viaja? Ela pode quebrar. Já coloquei lixa. E a cor, ela pode sair. Eu costumo viajar com os esmaltes claros, tá, gente? Não viajo com esmalte vermelho, preto, azul, violeta. Porque ele começa a sair e fica horrível. Porque fica aquela coisa de mulher relaxada, que não se cuida. Tá? Então, eu sugiro as cores claras e você pode levar um com você. Tá? Eu gosto muito desse... Ele é brilhoso, sabe? Ele é fofo. Essa cor é muito bonitinha. E isso daqui, gente, é uma espécie de esmalte transparente. Mas ele serve para proteger a sua unha e o seu esmalte. Então, ele vai durar, assim, umas duas, três semanas. Tá? Então, eu gosto muito de levar. Então, como isso daqui, gente, por exemplo, olha, ele não passa. Ele tem 200ml. Isso aqui, se eu levar, vai para o lixo. Então, a mesma coisa, essa água aqui para a pele, que eu adoro, ela também vai para o lixo. Tá? Então, todas essas coisas aqui, elas não vão para a viagem. Tá? Tudo isso daqui, hein, fica. Tudo isso daqui fica. Tá certo? Tudo isso fica. Uma coisa muito importante, gente, que eu considero muito importante, são esses lencinhos. Lencinhos. Por que que esses lencinhos são importantes? Gente, esses lencinhos, pode acontecer de você querer ir no banheiro e não ter papel. E aí? Como é que você vai se limpar? Se você fez o número 2, por exemplo. Tá? Então, esses lencinhos, eles são multiusos. Você pode usar no banheiro, pode usar para tirar a maquiagem, tá? Para suar o seu nariz. Enfim, tem mil e uma utilidades, tá bom? Então, isso aqui é uma coisa que eu coloco na minha necessaire, tá? Mesmo dois. Eu acho que em cada pacotinho, eu acho que em cada pacotinho vem 5, então não é muito, né? Bom, eu sinto muito coisas. Agora, elástico para os cabelos, gente. O que acontece com esses cabelos? Bom, eu sugiro que você leve dois desses, olha. Tá? Tá? Ah, esse aqui vai quebrar. Leve um de preferência que não esteja quebrado. Tá? Olha. Eu coloco um dentro do outro. Ou aqui, olha. Tá vendo? E essas faixas para o cabelo é interessante também, tá? Eu levo uma. Elástico. Eu sempre levo dois a mais, tá? Sempre levo dois a mais. Dois elásticos para o cabelo. E é isso, gente. E aí, isso daqui, eu faço assim, olha. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço. Eu pego aqui, ó. Porque assim, quando eu precisar, eu pego tudo de uma vez. Eu não fico procurando, tá? Então, olha. Eu... Tá? Pois é, gente. Eu espero que vocês tenham curtido essas dicas, tá? Espero que vocês tenham... Vai. Espero que vocês tenham curtido. Uma coisa que eu gostaria de mencionar é que tudo que é líquido que está aqui, deve ser colocado dentro de um saquinho, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui um saquinho. Espera, gente. Deixa eu pegar um saquinho. Um saquinho deste, olha. Tá? Que você pode fechar. Quais são desses acessórios que eu coloquei aqui de maquiagem, quais são os líquidos? A base. Os cremes. Concorda comigo? Creme. E uma. Essas coisinhas carganhas. Os esmaltes. O demaquiante. E a base, né, gente? A base. Opa. O sabonete. E a base. Concordam? Deixa eu verificar se eu não esqueci nada. É isso. Tudo verificado. Então, isto daqui, gente, você vai fechar, tira o ar, fecha. E você vai colocar assim dentro da sua necessaire, tá? Olha lá. Fecha. E a sua necessaire está pronta para decolar, ó. Eu espero que você tenha adorado essas dicas, tá bom? E se inscreva no meu canal. Venha para cá. Indique para as suas amigas, amigos que vão viajar e não sabem o que fazer. Tá bom? Não sabem o que levar. Não sabem o que vão usar. Então, gente, capricha na sua necessaire e boa viagem. Beijo da Rê. E aproveite bastante. Não esquece de mandar uma foto sua da sua viagem. Escreva o seu comentário. Peça o seu vídeo. E vem aí as roupas. O que levar. E também a parte de cabos, telefone, tudo isso. Gente, prepare sua mochila. E vem comigo. Beijo da Rê. Até o próximo vídeo. Tchau.